Pessoal, acabei de acabar meu treino aqui e vim falar, tava lendo algumas coisas aqui e isso me deixa muito indignada, tá? Vim falar uma coisa muito séria pra vocês. Se você é meu seguidor, se você é meu seguidor, acompanha meu trabalho, sabe quem eu sou, conhece a minha vida, conhece a minha luta, e tá começando a seguir aquele agressor agora, eu te convido, de verdade, eu te convido a se retirar das minhas redes sociais, a parar de me seguir, porque não faz sentido nenhum você me acompanhar aqui, saber de toda a minha luta e seguir um agressor desses, entendeu? Não faz sentido nenhum o que vocês estão fazendo, não faz sentido nenhum, entendeu? Uma pessoa que começa a seguir um cara desse depois de tudo que viu, isso diz muito sobre essa pessoa, diz muito, tá? E de verdade, cara, não é sobre números, eu não... a minha luta não é essa, e se uma pessoa faz isso, realmente a minha música, a minha luta nunca te atingiu, então você não sabe nada do que eu represento e do que eu faço na minha vida, sabe? Então, de verdade, eu fico indignada com uma situação dessas, dessa situação ser tratada como uma fofoca qualquer, como uma polêmica qualquer, a gente não tá falando sobre isso, existe um limite de caráter entre acompanhar uma fofoca e fazer crescer as redes sociais de um cara como esse, entendeu? Não tem sentido nenhum, só coloca a mão na consciência e reflete, porque vocês estão crescendo, fazendo crescer uma rede social de um cara que nem solto deveria estar depois de tudo que a gente viu, que dirá falando abertamente pra milhões de pessoas. Só pensa um pouquinho só, tá? Chegamos da roça, eu, a mulher e a menina, chegamos da roça mais ou menos tem um tempinho, a gente fez o macarrão, coisa e tal, depois saiu, olha o Instagram, tava a notícia, né, das agressões do James com a Pâmela, e passar pra falar pra vocês que tanto eu, os Barona Pesadinha, tanto eu, o Rodrigo, quanto os Barona Pesadinha, somos contra todo tipo, qual tipo de agressão for, né, principalmente contra a mulher, né, porque aqui em casa tem duas, né, e deixar aqui o apoio total à Pâmela, no que ela precisar e a bebê também, né, e pedir a Deus que dê força aí a ela, a bebê e a família dela aí, e que isso não aconteça, né, tanto com ela como qualquer outra mulher, merece respeito e carinho. Tamo junto, gente, um beijo e uma boa noite pra vocês. O amor não dói, não oprime, não agride, não te deixa pra baixo, nem com marcas psicológicas e muito menos física. Tá tirando o seu sono, sua paz, você sofre ameaça, não se acostume com maus tratos, não se acostume com o que é tóxico. Ao primeiro sinal de se sentir acuado e com medo, abra os olhos. Amor com violência é doença. Tenha consciência do ciclo da violência, primeiro vem a tensão, depois agressão, depois vem a desculpa, quarta calmaria e quinta vem a nova agressão. Em outras palavras, ele não vai mudar, se afaste. Peça ajuda, se possível, até de um profissional. Você vai conseguir, você não está sozinha. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. A qualquer sinal, denuncie, ligue 180 e evite mais um feminicídio. Fala, galera, comandante ainda veio na área aqui. Tava vindo agora pro Fortaleza, na estrada, e quando chego em casa, sou pego de surpresa com essa tempestade aí do caso do DJ Ives, né. É uma coisa muito séria. Assim, eu não admito, nem compactuo com nenhum tipo de violência, e ainda mais com uma mulher. Eu acho que nada explica, nada... Não tem explicação. Quero falar também que já designei a minha equipe inteira pra falar com a Pamela, pra ajudar ela no que ela precisar, não só ela, como a criança também. E dizer que estou muito triste também, porque todo mundo sabe da minha ligação com o DJ, mas eu acho que nada justifica violência. E repito, nada justifica violência, ainda mais contra uma mulher. Como todo mundo sabe, o DJ faz parte da vibe, né. Infelizmente, não tem como continuar com ele na nossa empresa. E é isso, gente. Estou sem palavras também, estou surpreso como vocês, mas dizer que pra Pamela é que a gente está aqui pro que ela precisar, criança também. E é isso. Tá bom, beijo do comandante, firme com Deus. E não a violência contra a mulher, e não a violência. Galera, estou preparando pra dormir aqui. Dei uma cochiladinha. E tem muita gente me perguntando aí do DJ Ives, por causa que a gente fez uma música junto, a Galega. E, gente, minha relação com o DJ Ives foi totalmente profissional, não só amigo do DJ Ives. Conheci ele, a gente se falou pra fazer a música. Então foi uma coisa totalmente profissional. Estou indignado, velho, com isso que aconteceu. E desejo tudo de melhor na vida da Pamela, que Deus possa abençoar, que ela possa superar isso logo. E é isso. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma versão nova da Galega. Ou vamos lançar outra música. Deve, eu falo pra vocês, tá? Pessoal, quero falar de um assunto bem delicado, que é o caso do DJ Ives. O que aconteceu não tem justificativa. Fui pego de surpresa com as cenas que vi na internet, nas redes sociais. E quero deixar bem claro aqui que sou contra qualquer tipo de violência, principalmente contra as mulheres. Quem me conhece sabe que sou um cara muito família, respeitoso. respeito todo mundo, sou contra total qualquer tipo de violência. Quero ficar aqui também à disposição da Mel e da Pamela pra o que elas precisarem, eu e minha esposa. E, em qualquer caso, denunciem violência contra a mulher intolerável. E deixo aqui minha força a todas as mulheres. Fala, galera! Fala, nós aqui, voltando de Campo de Jordão. Final de semana incrível. Infelizmente, ontem a gente teve a infeliz notícia aí dessa história de agressão do DJ Ives. Pra quem não sabe, eu estaria lançando agora, dia 6 de agosto, uma música nova, com a participação especial dele e do Rogerinho. E eu aqui, comentando com a minha mulher sobre qual seria o nosso posicionamento, eu cheguei à conclusão que não vale a pena mantê-lo nesse clipe. Então, eu vou ter que excluí-lo do videoclipe, da música, de tudo, né? Porque eu não posso pactuar com esse tipo de agressão. Eu sou contra a agressão a mulheres, né? Porque eu acho que isso não faz parte do meu crescimento. Eu sei que o prejuízo é incalculável, mas é infinitamente menor do que o prejuízo da Pâmela, que é emocional, né? A gente já estava com tudo organizado pro lançamento. Eu estou voltando agora pro Rio, pra sentar com a gravadora, pra gente decidir o que a gente vai fazer. Mas, de cara, o meu investidor, o meu empresário, tá de acordo comigo com relação a excluí-lo do clipe. A gente vai ter que refazer esse clipe. É um prejuízo também financeiro, mas eu não posso pactuar com isso. Minha mulher também tá de acordo com isso, né, bebê? Com certeza. Inaceitável. Em pleno ano de 2021, nós temos esse tipo de agressão contra mulheres. Eu sou uma feminista, de fato, que saio, que luto em defesa das mulheres, sou advogada, influenciadora. Em todas as minhas profissões, eu batalho pelo lugar e respeito das mulheres. Então, a gente, de fato, refugia imensamente a tudo aquilo que a gente viu e que vocês viram nas imagens. E colocamos a nossa casa, a nossa família, eu, Rafaela, ele lati na disposição da Pâmela e do bebê. E nesse momento, nos solidarizamos e tomamos um posicionamento enquanto artista. Que não basta eu dizer que não concordo, que não gosto, que não apoio o que aconteceu. Eu preciso tomar uma decisão naquilo que me cabe, naquilo que nos cabe. E o que cabe ao meu marido, ele tá fazendo da forma mais correta possível. E outra, nada justifica agressão às mulheres. Nada, nada justifica. Tudo que ele possa vir falar agora não justifica as agressões. Isso foi um vídeo muito chocante, eu fiquei muito mal essa noite, eu e minha mulher, porque existe todo um trabalho de marketing por trás de uma música, de uma gravação. E é muito feio o que ele fez, muito feio o vídeo. Então... Inaceitável. Inaceitável. Então, a favor desse protesto aí, eu vou protestar dessa forma, excluindo do clipe, da música. E vou fazer tudo novamente, de forma correta, da forma que Deus quer que seja. Que seja feita a justiça de Deus e dos homens. É isso aí. É isso, galera. Vocês aí do fã clube. Nós vamos manter o lançamento dia 6, tá? Quero lembrar vocês aqui. A música não é dele. A música não é dele. A música é minha, de trabalho. Ele estava como participante, né? Está todo mundo me cobrando aqui um posicionamento. Então, está aqui meu posicionamento. Nós vamos manter o lançamento dia 6, vou ter que gravar novamente, fazer todo o planejamento, tudo de novo. Mas, esse prejuízo é por nossa conta, em respeito às mulheres. Valeu. Tchau, tchau.